Galera, vocês sabem que este recurso aqui, ó, só está disponível em aparelhos da Motorola. E se eu te falar que dá pra você colocar aí no seu smartphone com Android, tá achando que é mentira? Tá aqui o meu Galaxy S20 Plus, ó, ligou a lanterna, desligou a lanterna. Viram só como é fácil? Se liga aí que eu te conto um pouco mais logo após a vinheta, então, boda a vinheta! Se você é novo nesse canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte da maior família de tecnologia do Brasil. E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje, cara, eu vou ensinar a vocês aí como ter esse recurso aqui tão famoso nos aparelhos da Motorola em qualquer Android, tá? Então, se você já curtiu a dica, deixa o like, se inscreve no canal e sem mais enrolação, bora aqui mostrar pra vocês como eu fiz isso daqui no meu Galaxy S20, cara. Então, galera, eu estou aqui com os dois smartphones, né? De um lado aqui, Moto G8 normal e de outro lado aqui, o Galaxy S20 Plus, né? E antes que as pessoas aí coloquem nos comentários, é mentira, vídeo fake, ele não tá usando o aparelho da Samsung, é o Motorola, tá aqui, tá aqui, ó. Samsung aqui, beleza? Então, você vai poder fazer esse recurso aí em qualquer um dos seus aparelhos com Android, beleza? Então, ó, como vocês viram, tá funcionando aqui numa boa, ó, tá vendo aí? Deu pra ver aqui a lanterna ligada, né? Então, como é que vocês vão fazer isso daqui, tá? Bom, o aplicativo em questão aqui é esse aqui, ó, Luz para Abanar, tá? Eu vou deixar ele na descrição aqui, tá? Pra vocês fazerem o download, mas ele é muito simples de mexer, tá? Ó, galera, não reparem aqui nas anhas sujas que eu acabei de chegar do trabalho, tá? Tô gravando um videozinho pro canal não ficar sem vídeo aí, beleza? Então, leva isso em consideração. Então, ó, aqui tá o Luz para Abanar, você vai ter isso aqui como configuração, ó, e clicando aqui na engrenagem, ele é um aplicativo muito intuitivo, né? Muito simples, ó. Vocês vão ativar aí essa opção aqui, ó, tá vendo? Ativando essa opção aqui, vai ficar ligada aqui a lanterna, né? Agite para ligar e você pode aqui aumentar a sensibilidade desse balançar aqui da lanterna, né? Eu tô deixando em 10 aqui, tá funcionando perfeitamente e ele não tem mais nenhuma configuração. Como eu disse, um aplicativo bem simples e básico, tá? E, basicamente, acontece isso quando você balança o celular, ó. Sensacional, né, galera? Meu, eu sinto muito falta desse recurso aqui. Eu tinha o Moto Z2 Force, quando eu migrei aqui pro meu Galaxy S9, cara, eu senti muita falta disso aqui nos aparelhos aí da Samsung, cara. E eu não sabia que tinha aqui esse recurso disponível, né? Se eu soubesse, eu já tinha feito há muito tempo. Pois vocês sabem que tirar o smartphone do bolso e só balançar pra acender a lanterna, cara, é viciante. Pra quem me segue lá no Instagram, né, sabe que eu trabalho aí no metrô de São Paulo e os lugares onde eu trabalho é de pouca luminosidade. Por isso que eu tiro bastante foto em modo noturno, né? A galera que me acompanha lá no Instagram. E, na maioria das vezes, eu trabalho de luva, tá? Então, a luva não me dá a resposta tátil aqui na tela do smartphone. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar a luva, vir aqui, abaixar aqui as notificações. E aí sim, ligar a lanterna, ó. Olha o trampo que eu tenho aqui. Então, agora com esse recurso aqui, né, de só balançar o aparelho, eu não preciso mais encostar na tela do smartphone, cara. Então, eu cheguei aqui, ó. Ligou a lanterna, fiz isso aqui, desligou. Igualzinho é nos aparelhos da Motorola. E aí, curtiu a dica? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo. Eu tô fazendo vídeo de conteúdo aqui de tecnologia todos os dias, galera. E, por incrível que pareça, eu tô conseguindo fazer vídeo todos os dias, tá? Então, é isso. No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço do Bob. Fiquem todos com Deus. E se cuidem, hein? E até a próxima. Tchau, tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho